Olá, boa tarde. Estela de Fátima é o meu nome, candidata ao concurso Missa Acadêmica 2020, represento o Liceu do ISO, defenderei o trabalho com o tema A Democracia no Reino do Congo. Espero a presença de todos, aqueles que me conhecem e os que não me conhecem. Beijinho para todos. Espero vocês no dia 5 de outubro no Cine Ginásio. Mando um news para todos que me conhecem, em particular para meus colegas de turma que me incentivarão a participar do concurso Missa Acadêmica. Estou com a revista We Stop News. Obrigada.